Fala galera, beleza? THBronx aqui na área com mais um vídeo de Battlefield 1. E galera, eu estou testando aqui o modo de jogo Fog of War, que é o novo modo lançado pela EA para a série Battlefield, né? Está estreando aqui no BF1, nessa semana aqui do dia 16, que começou a Battlefest, para comemorar o aniversário da franquia Battlefield. Neste modo de jogo aqui, pelo menos nesses servidores configurados pela EA, você joga apenas com pistolas e a sua arma melee, tá? E além disso, você joga aqui no meio do Fog, ou seja, a visibilidade sua é reduzida, assim como as informações aqui na tela, tá? No HUD. Caralho, quase tomei um tiro aqui. Peraí, sai pra cá. Então aqui você tem que tomar cuidado se você vai atirar no seu amigo ou se você realmente está atirando, atingindo o adversário, tá? Então tem que ficar esperto. Eu já tomei uma na cara aqui. Eu vou trocar a minha arma aqui, colocar a M1911, que pra mim é uma pistola melhor, tá? Mais balanceada. Eu estava jogando aqui, ó, com a Head Battles, mas eu vou trocar. Pô, vou ter que dar deploy aqui. Então você não pode selecionar as outras armas aqui no jogo, tá? Eu espero que a EA dê a oportunidade de você customizar os servidores, de acordo aí com o seu desejo, né? É pra quem for alugar server. Então você pode colocar... Ah, vi ele primeiro. Na verdade, eu ouvi o barulho, né? Então você poderá, espero, né? Customizar e colocar o modo Fog of War, por exemplo, pra jogar no Operations, ou então em outros modos de jogo também, né? Não só com pistolas, vai ser bem legal. Ah, meu, não vai dar pra pegar ele ali. Ah, se fodeu, otário. Valeu, brother, me salvou ali. Que susto. Vamos, vamos. Não, quem quer que quer. Tô morrendo. O negócio aqui, galera, é você jogar também com o médico, tá no squad, porque ajuda pra caramba. Ó o cara aqui. Tem outro ali atrás, ali, ó. Não sei se ele morreu. Morreu, morreu. Morreu, tô, beleza. Ficar junto, ficar junto. Vamos subir aqui, ó, ver se tem alguém aqui. Neste modo aqui, quem chegar em 100 primeiro vence, tá? Será que dá pra flanquear aqui, ó? Ah, quase, hein. Daria pra pegar aquele outro ali. Porra, não dá pra ver... 5 metros na frente, cara. Que foda. Matou ele, irmão. Ah, não morreu. Não morreu. Não morreu. Ah, que isso. E o cara deitou, eu vi ele deitado. E não batei, que mosca. Caraca, tô ruim demais. Tem que melhorar nisso daqui. O que que a galera tá fazendo aí? Reunião? Vamos lá, avança, galera. Avança, galera. Na verdade, eu não sei se esse servidor aqui, ele tá com TK. Vai me matar, vai me matar. Sai, 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 sai. Não sei nem se foi... Se foi... Quem que atirou ali em mim. Se foi amigo ou não. Tentar flanquear aqui, ó. Cadê os caras? Não, amigo, amigo. Esse modo aqui é muito legal. Espero que a gente possa jogar... Jogar em outros... Na combinação com outros modos de jogo, né? Vai ficar bem show. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ó, geral, ó. Ah, você veio pra cima de mim primeiro, né? Van Roberts. E ainda bem que não tem granada aqui. Imagina granada nesse modo de jogo, galera. O negócio é ficar louco, hein? Olha aí, olha aí. Puta, tá aqui, ó. Ai, me deu. A galera ali tá pensando... Tá querendo ficar camperando no canto, galera. Vamo pra cima, pô. Fica com medo, não. Camperar, você já campera pra caramba no jogo normal, pô. Vai, vai, mata, mata, mata. Tá foda, tá foda. A galera, tudo escondidinho, ó. Tudo com medo de ir pra cima. Tentar flanquear. Tá, vamo passar por aqui. Mas é muito legal a questão de você não ter a mira na tela, né? É muito da hora. Você pode ver o quão bonito está o jogo, né? Tá muito bacana. Nessa semana também estão rolando servidores aí customizados pela EA. No modo hardcore, né? Com o Friend Fire ligado, tá? Eu joguei uma partidinha também. Foi bem legal. Tem que jogar mais pra depois fazer um vídeo lá. Quem que tá atirando ali, cara? É amigo ou não? Agora não é amigo mais. Ai, não matei o cara, meu. Tá vindo alguém aqui também, ó. O FTC está na frente. Ai, não é? Não dá pra ver. Ah, dá sim, ó. Se passar ali, mas aqui tá... O meu espaço pra atirar aqui tá muito pouco. Tá muito pequeno. Amigo... Os caras estão todos escondidos ali, então vamos fazer o seguinte. Quem que tá atirando de você aí, irmão? Foi mal, foi mal, foi mal. Ai, caralho, ele me viu. Ai, velho, que mosca que eu fui, cara, porra. Travei aqui no Gangmaster da pistola, galera. Não tô conseguindo matar ninguém, não. Nossa, cara, tudo camperando, ó. Nossa, tudo camperando, ó. O inimigo está na pistola. Morreu. Ali, me viu, me viu, me viu. Realmente vi, trouxa, sai. Ai, caralho. Ah, ativei primeiro, amigão. Boa, me ajudou, me ajudou. Amigo, amigo. Eu vou nascer de médico aqui, que é mais negócio, hein, do que suporte. O negócio tá pau a pau, hein. Tá pau a pau, calma, tem gente aqui. O inimigo está no meio. Solta o dedo lá no meio, lá, que o cara tá lá. O inimigo está no menos um. Boa, essa aqui foi minha. Calma, calma. Alguém... Acabou a munição. Acabou a munição que eu ouvi. Passou alguém aqui atrás, aqui, ó. Não morreu. Tem alguém aqui do outro lado. Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Tô vendo mais ninguém. Então, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Imagina uma granadinha aqui, galera. Mata, 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 mata. Vamo pra cima, vamo pra cima. Tem ninguém aqui. Aqui eu acho que não dá pra dar a volta, dá? Valeu, 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 que a minha arma já ia acabar a bala aqui. Nossa, o cara fez a festa agora. Boa, médico, boa, médico. A galera, eles estão aqui. Nossa senhora, tem que sair daqui, porra. Tá foda, a gente tá ganhando por um só de diferença. Agora eu vou camperar. Falei dos caras camperar, mas eu vou camperar aqui e tentar pegar umas skills. Aqui, ó. Errei. Ah, ele me viu. Nossa, eu não tô matando ninguém. Ressuscita, ressuscita. Valeu, valeu. Ai, caralho, peguei fogo ainda. Aí é foda. Morreu, morreu. Ah, tem outro, tem outro, tem outro. Sai, sai, sai. Aqui, 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 ó. Ai, cara, ganhamos, porra. Quanto foi? Só sei que foi perto, cara. 197, boa. Fiquei em segunda ali, galera. Pelo menos eu não fiquei negativo, tá valendo. Então, é um modo de jogo divertido, tá? Pra sair, como eu falei lá, daquela coisa lá do Comcast, do modo Rush, todo tempo, tá? Mas é bacana. Então, acho que vale a pena vocês testarem aí. E espero que tenhamos a oportunidade de jogar Fog of War. Também lá no modo de operações, né? Com as armas todas, tá? Mas, neste estilo aqui. Vai ser interessante. Beleza? Então, se você gostou do vídeo e quiser deixar um like, eu vou ficar feliz. E, no mais, fiquem ligados aí no canal para mais gameplays, beleza? Então, aquele abraço e falows!